Olá gente, eu sou a Gilvânia do canal do Arthur e eu estou aqui para dizer que quem puder me ajudar a colaborar a comprar um ponto da rifa, eu agradeço bastante que eu preciso muito e tenho certeza que Deus vai abençoar cada uma dessas pessoas que comprar um ponto da rifa. E essa rifa é para ajudar a fazer a instalação da minha casa, ela é apenas só 5 reais o ponto da rifa. Ainda faltam as tomadas, o soquete e o sei que não tem. E quem puder comprar o ponto da rifa, o contato do Arthur está na descrição e eu agradeço a todos que puder comprar a rifa.